Eu não acredito que a família do Homem-Aranha vai ter que vacinar o McQueen.ex O que aconteceu é que o Trem Thomas.ex acabou jogando uma maldição no relâmpago McQueen E ele virou esse bicho feio aí E os únicos super-heróis que vão poder derrotá-lo são a família do Homem-Aranha Então fica vendo o vídeo até o final, já deixa o seu like e bora ver Crianças, eu tenho que contar um segredo pra vocês O McQueen tá passando mal, o McQueen Porque o Thomas, esse trem maldito, acabou amaldiçoando o McQueen E agora é a nossa vez salvar ele Nós temos que salvar o McQueen, maminha O que é que é, papai? Eu amaldiçoei o McQueen, agora eu vou devorar vocês Você não vai devorar ninguém, seu Thomas maldito Toma, isso é maldito Tá, vamos lá, crianças Vamos ter que procurar o relâmpago Para tentar salvá-lo das garras desses X Bom, eu comprei essa moto e ela é super segura, filho Eu fico muito feliz com qualquer coisa que eu possa fazer com essa moto É, papai, então nos mostre o que você pode fazer até nós chegarmos com o McQueen Ué, o que que aconteceu, né? Segura É tipo assim Vai, filho, agora sobe aí Ué, o ônibus deu uma freada brusca Filha, você tá querendo defender demais esse tipo de coisa Ó, vou meter o grau, vou meter o grau Vai, papai Parece até que você faz corrida de motocross, filha Ué, meu Deus Minha vez, minha vez Que esse cidadão Eu quebrei o cox Vou ficar andando igual o Bolsonaro agora Ué, papai Agora eu vou te... Ué Nossa Super realista Algum dia quando eu tiver uma moto eu vou fazer isso É, papai É só você segurar a embreagem e puxar o acelerador Quando eu aterrissar a minha esposa vai ficar muito triste Crianças, olha só Vamos fazer... A gente vai ter que ir no cemitério porque o McQueen tá lá e ele tá muito chateado Mas antes vamos fazer uma pausa, tá aí na igreja, maninha, o que que você acha? Vamos fazer Vamos na igreja, papai? Sim, filho Mas eu acho que essa igreja tá fechada, eu não paguei o riso nesse mês Papai, a gente precisa ir numa igreja A gente tem que ir numa igreja pra pegar aqui, ó Ó, eu tenho uma injeção e a gente tem que colocar na água santa Eu já sei A única cura pra maldição do Sonic e do Thomas.exe é a gente ir na igreja e pegar a água benta dentro de uma seringa e aplicar a injeção nele Vai, casa de carro Faz todo sentido Mas até agora a gente não viu esse calango do Thomas.exe Não é o Thomas, o Thomas é o trem É o trem, é o trem A gente tem que ver logo o McQueen, mas o McQueen ainda tá por aqui Chegamos Chegamos Com o bem direito É, porque a esquerda caiu Toma, papai Olha só, criança, espera aí Essa mulher é muito suspeita Eu acho que ela tem alguma coisa no caso do envolvimento do McQueen Toma Vai filho, vai filho, agora que você despistou ela, corre Ela despistou, ela tá correndo atrás, espera aí Vem aqui que é o Paulo Tá sentindo o Paulo, papai Aqui Outra alma Uma alma penada Uma alma penada Eu preciso agora da água Da seringa para eu aplicar Numa coisa do mal Cadê o papai? Tô dentro aqui Não pegando você não, rapaz Eu tô pegando, tô conseguindo Ele tá pegando, ele tá vendo Já tá aqui a seringa Tá aqui comigo, tá aqui comigo Na minha mão Cadê você, papai? Eu não tô te vendo Aqui, ó Aqui fora Eu acho que pessoas Pessoas endemoniadas não aparecem nessa igreja Tô aqui fora, filho Eu já saí, podem vir Maninha, ele tá de calma pro nosso lado Porque ele não tava lá É verdade Tá me vendo aqui? Não, não, papai Tô, papai Tá, crianças Agora nós vamos ter que espionar esse cemitério Para descobrir a maldição do Roma Queen Nós temos que tomar cuidado Olha, 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 olha Um poodle Vamos seguir esse poodle Papai, não pense, por favor Não, vamos só seguir, só seguir Sem, sem, sem Como que é que eu falo? É, sem Papai, o que é que nós dissemos? Ele ficou parado aqui, ó Ele deitou no chão Ah! Ah! Ele me matou, ele me matou, papai Ele me matou, papai Papai, ele me matou, papai Meu Deus Papai, me matou, papai Que amaldiçoado Essa me pegou de frente Aqui, manhã, eu tô vendo o meu maldito aqui, ó Cega, filha Olha O McQueen é muito malvado Nossa! Ele já botou uma J-Meg Tocando essa música Meu Deus do céu, papai Eu acho que a gente tem que ir Ele sair correndo Será? O que o meu lindo vai falar? Ele tá passeando, papai Mas não que fala J-Meg Força J-Meg Tocando Vai Vem É, papai Toma, filho Deixe tentar dirigir o maldito Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Isso que eu me sinto, papai Já tô pegando o pão Tá pegando, meu Deus Tá pegando o pão Ai, não Olha Ele tá pegando o pão Eu tô pegando o pão Tá pegando o pão Eu tô pegando, meu Deus Tocando por mim Ah, não Ah, não Ah, não Ele tá cheio de macarrão na boca E agora ele acabou explodindo Papai, será que papai tá tudo bem? Agora eu tô de boa, crianças Foi só um breve susto Mas nós temos que aplicar a injeção nele, né, maninha? Vamos aplicar Crianças, agora tá na hora De eu aplicar a injeção nele pra ver se ele vai melhorar Vai, três, dois, papai P P, foi Peraí, peraí Papai Brotou Deixa eu ver Não, ele tá pegando fogo, bicho Peraí, deixou a água Ele não liga, ele não tá ligando Filho Papai Chega aqui, filho, eu tenho um extintor de incêndio Vai, papai Ah Bom A gente é péssimo, maninha Gente, os super-heróis mataram o McQueen Mas, me desculpem por tudo Mas fazer o que? Agora já era Até a próxima brincadeira Papai, peraí Conhece a história da borboleta? Que borboleta? Que era uma lagarta Daí agora ele ficou com o caçulho E agora ele... Papai Ajuda papai Ajuda papai, a gente vai para o Vinão Olha o Vinão Olha o Vinão Pronto, acabamos com o Vinão, papai O McQueen virou um super-carro Agora ele vai ter que entrar Uou Ele virou um super-carro Sim Tudo isso foi necessário para uma evolução Sim Filha Agora Agora só Só por curiosidade, filha Eu quero muito ver você dirigindo esse carro Tem certeza? Sim Sim Vai lá, irmã Eu vou te provar que eu sou capaz Sobe Vai ver Como esse carro é bom, maninha Olha só, filha Uou Tchau, pessoal Até a próxima brincadeira Fui Ei, kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget